que, daquele momento, começaram a perceber que era melhor mexer nas cidades. Foi isso. O estado do Rio foi Volta Redonda, em São Paulo teve duas cidades, teve outra no Rio Grande Sul, eu não me ative muito a isso, mas foram publicados, nós temos isso, um livro publicado, está tudo publicado, os quatro fatores, é muito fácil de ser estudado, porque tudo que saía dali estava nas revistas mais lentes, então, o que eu estou dizendo para vocês, vocês poderão ler lá no assunto. Agora, também a parte política. Eu ouço, na época dos pós-caratôs, não houve grandes impactos de críticas, porque havia uma versão para os pós-caratôs, nada mais era do que uma maneira que estava se criando no Brasil para disfarçar, envolver a população em atividades e desenvolver o aspecto político. Curiosamente, essa mesma versão estava espalhada pelo mundo, porque eu viajava muito, na América Latina, em todo lugar, na Colômbia, no Chile, no Chile, no Chile acabaram com os pós-caratôs, os pós-caratôs. Inclusive, houve uma campanha copiada dos eurofeus e foi terminada lá. Uma época parecida com a nossa. Um governo militar poderoso, inclusive. Foi uma coisa semelhante. Então, essa acusação não existia só nos países, era uma acusação que havia, inclusive, em universidades na Europa. Até na Alemanha. Isso aí não serve para nada. Isso aí, ao invés do indivíduo pensar na educação, na saúde, no desenvolvimento, na escola, ele é estimulado que o governo fica brincando por aí, fazendo o que ele quer. Então, essa versão sempre existiu. E nós temos que dar um certo valor a essa versão, que não deixa de ser um certo valor a essa versão. Mas, então, aqui no Brasil, no primeiro momento, na fase da rede, não houve isso, porque tinha muita gente esquerda envolvendo esse negócio. Então, se encontrou isso mesmo, era um ativo, era bom no esporte, inclusive. Então, o pessoal de esquerda estava ali. Nós fizemos três congressos de esporte para o Brasil, que nunca mais se repetiu, porque era politicamente inviável. Cada um dizia o que queria, nunca houve isso, num regime de isenção. No momento, fiquei com medo. Eu era o responsável. Depois cheguei a confusão que a minha cabeça ia rolar, porque não tinha espaço possível para um congresso desse esporte, que você vale tudo. Era aberto dessa maneira. Então, nós aprendemos que ir com os professores, pela síntese desses congressos, nessa revista que eu citei para vocês, as comunidades produzidas. Muito interessante e bom aprendizado, de mobilização de professores, muito bom. Porque os professores, principalmente os mais jovens, gostam disso. Mas teve um segundo momento, depois dessa fase, que é mais dentro das universidades, que foi pós-doc, foi posteriormente a campanha do Brasil, já na metade dos anos 80 para cá. Até hoje, até hoje, existem teses falando nesse domínio do esporte para todos. Então, nessa última tese votar na semana feita aí, eu pretendo colocar a justificativa que eu li quase todas elas. Em primeiro lugar, tem validade em tese, é verdade. O esporte em si, desde as suas origens na Inglaterra, ele foi acusado como um meio da plebe, na Inglaterra, na base do esporte. Era uma atividade elitista, mas envolvendo a população mais pobre nessa atividade, porque desviaria essas populações de outros desejos da Inglaterra. Sempre existiu essa situação. Então, aqui no Brasil se reproduziu. Então, impossível discutir esse assunto. E agora mesmo, eu digo para vocês, que vocês eram responsáveis pela campanha, dividiam em uma rede, mas eram responsáveis acertados. É verdade. E isso não é válido somente para os pós-graduos. Qualquer incentivo que se dê em assuntos que não sejam válidos para a educação, para a cultura, para a saúde, que desvia a atenção das pessoas. É possível entender. É uma tese que precisa ter validade. É um modo de manipular as populações. Com certeza existiu. Essas teses, então, procuraram evidências. As teses aqui no Brasil. Procuraram fatos e não encontraram. Isso é uma coisa interessante. Aí passaram a ver os textos de introdução das revistas que as autoridades diziam. Todas elas fazem isso. Sem exceção. Então, quando eu dava uma entrevista, eles diziam, Bom, mas como é que fica depois da rede? Aí parava e acontece. Depois da rede não existe isso. Não tem autoridade. Como é que fica? E a iniciativa local? Como é que fica? Também não. Então, nós vivemos uma situação que eu considero dupla. Eu, pelo menos, assumo essa parte. É um medo que essa campanha, naquele momento, sem dúvida alguma. Não era um momento propício para isso. Tem alguma maneira da gente discutir esse assunto? Tem. Porque a América Latina foi um grande laboratório para os postos para todos. Nós tínhamos no Uruguai, na Argentina, no Chile, na Colômbia, no Venezuela, no Long Island, desapareceu, e no México. Então, nesses países, aconteceu o seguinte. Eu cheguei a trabalhar na campanha do Peruano. Não, não. Vocês têm uma ideia. É uma das grandes aventuras da minha vida. Fujimori no Peru. Fujimori. Entende? Já foi a apresentação do Fujimori? Não. Isso é coisa mais recente. Não, não. Foi antes do Fujimori. Não, não. É uma das grandes aventuras da minha vida. Aliás, muito interessante a campanha de esporte para todos lá no Peru. Bom, mas vamos voltar. Bom, mas vamos lá. Nesses países, aconteceu o seguinte. Os que eram ditadura e os democráticos eram a mesma interpretação. E é verdade isso. O caso do Peru é exemplar, porque não era uma ditadura. Em começar, havia acusações que o esforço maior do mundo, que era o governo, era Santa Maria del Turismo, uma área que era a maior favela do mundo naquela época. E a igreja começou a reagir, achava que o pessoal não ia a juícias, iam fazer passeios, caminhadas, etc. Enfim, começou a haver uma batalha interna e vinha esse tipo de acusação. Então, ali está a demonstração que faz ser ditadura como não ser acusação exatamente a mesma. Conclusão. O esporte para todos, como ele foi proposto na época, é inviável politicamente. Inviável politicamente. Quem quiser, nenhum governo vai se meter nisso porque ele se arrisca. A não ser que eles tenham mais intenções. A não ser que realmente é verdade que eles queiram manipular a sociedade. E sempre há tendências nesse sentido, a gente sabe disso. Qualquer governo ditatorial procura fazer isso. No Brasil, temos, por exemplo, o governo Vargas. Eu também tenho um estudo sobre isso, publicado na Inglaterra. Se vocês quiserem, eu mando. Está aí o PDF. É muito interessante e deu certo o governo Vargas. É um exemplo internacional como se manipula a sociedade através dos esportes. O governo Vargas, aqui no Brasil. Na Argentina também. Perón usou um esporte como manipulação. Há um autor chamado César Torres, que tem um estudo sobre essa ação. Então, não vamos discutir. É uma coisa totalmente viável. Isso significa o seguinte. Muitos esportes para todos ficavam sempre divididos entre a parte de saúde e a parte da recriação. Eram divididos. Vou fazer as duas coisas. Na Alemanha é um exemplo disso. Há uma pressão para ir lá para o lado da saúde e outra pressão para ser um programa profissional. Então, do lado da saúde não tem esses riscos. Não é possível ter. Em outra situação, você está fazendo uma sugestão para os indivíduos para cuidarem da sua própria saúde. Então, tem um entorvose que é uma intervenção, até mensurada, tem uma intervenção legítima. Coisa que é discutível do ponto de vista da natureza social. Então, o esporte para todos, eu acho que está terminado. O que é? Os governos, a União Europeia continua com a tese. Essa tese vai ser discutida agora em maio no Congresso dos Ministros de Esportes do mundo, que vai ocorrer na Alemanha. E um dos itens é esse. Eu sei que o livro que nós fizemos em 2002 foi convocado para ser uma das bases para eles discutirem essa situação. E nós já fomos avisados, e eu tenho até documentos a respeito, que isso é muito bom para nós todos aqui. Eles querem colocar um item que não é esporte para todos, como diz a União Europeia. É ver o esporte no seu significado social. O que representa isso? O que é que os países devem entender o esporte dentro do sentido de promoção social? Porque não existe esse modelo. Então, eles vão discutir agora na reunião dos ministros. Já tem uma proposta feita da Alemanha, outras devem apresentar, mas é a primeira vez que vai se discutir esse assunto. Então, diante dessa mudança de rumo, nós podemos, nessa reunião, chegar à conclusão que acabou a fase. Vocês estão diante do sujeito que já está falando do passado, de viver uma situação e pela avaliação. Não é aquilo. Agora, aquilo tem validade se nós tirarmos os seus cômodos de validade que ele sugiro ter. Então, vou citar alguns até para terminar e para a gente conversar um pouco mais da parte de vocês. e, pelo menos, o desenvolvimento como Bankia Nacional aжеiva das Histórias dos An Listeners foi que é uma que criava a inovação, que criava a mudança e que mantinha, inclusive, a motivação dos agentes locais. E outros países já tinham percebido isso. No livro de 2002, vários países são citados por razão desse tipo de descentralização e dos efeitos favoráveis. Esse é um dos itens. Segundo lugar, publicidade. A publicidade massiva do tipo Mechas, que foi feito no Brasil, ou do DIN, na Alemanha, também teve seus dias contados, porque se descobriu que ela não subsiste muito tempo. O Mechas, por exemplo, foram dois meses, se não me engano, três. Três meses. Mas depois não podia ser repetido que cansava. Era a mesma mensagem. Não tinha efeito. Algo semelhante ocorreu no norte da Europa e na Alemanha. Então se descobriu um limite, porque se achava que podia se mudar o comportamento das pessoas através da televisão. Até a um certo ponto, é verdade. Mas não necessariamente verdade, que não é possível manter uma mensagem permanentemente na televisão. Isso foi um ganho. Terceiro ganho. Permitir que pessoas descentralizadas, que tenham participação, elas apareçam de alguma maneira por um veículo qualquer ou reunião. É aquilo que não agita por reuniões. mais locais, regionais, até na cúpula. Mas nós não fazíamos isso, porque era impossível no Brasil inteiro. Então, a revista e o programa de rádio reproduziram muito essa possibilidade. Isso foi reconhecido internacionalmente. Nós demos um estudo feito na Polônia sobre esse modelo brasileiro, que eles achavam que era uma coisa interessante e que podia ser replicado na Polônia. Tem outro feito novo. É um livro que eu já citei feito na Alemanha, que é uma fotografia do que era o esporte no Brasil entre 73 e 74 e 1981. E aparece lá o Esporte para Todos. Eles citam um decálogo e o uso dessa mídia feita pelos próprios indivíduos, indivíduos, que é descentralizado também. Não tem um ponto central, só o que requeriza a informação. Eles consideravam isso grandes avanços e que se poderia replicar em outros países. Que é mais que se... Sim. E criou-se uma geração de indivíduos que eram os indivíduos projetos da rede. Eu posso mandar para vocês. Se nós vermos hoje esse pessoal, eles estavam treinando. Porque muitos ali são doutores. Eu acredito que pelo menos uns 15. Nós tínhamos o quê? Tínhamos uns 250 pessoas do Brasil inteiro nessa rede. Então muitos entraram na universidade, de se desenvolveram, porque ali foram uma plataforma de aprendizagem, de saber como gerir as coisas, não é? E ter uma certa participação. Porque uma reclamação antiga na educação física, e que ficou clara entre nós naquela época, agora não é mais. Mas naquela época era. Tudo era concentrado no Rio de São Paulo. Com a ideia da rede, isso caiu. Porque eu sugiro que a gente editava lá no Nordeste, chegava na rede também. E muitas reuniões eram feitos lá, ou em Brasília, ou em Recife, ou em Bebem, no Pará. Então, o Rio de Janeiro o que era? Era central de mídia. Cada mais do que isso. São Paulo? Uma coisa igual a outra. Então, esse aspecto está muito bem registrado nesse livro em 2002. O livro em inglês é vendido até hoje, é vendido. O capítulo sobre o Brasil inteiro em português, eu posso mandar para vocês fazer uma entrevista, duas peças. Esse capítulo e mais o documento da rede. E pode imposta dos alemães, se vocês quiserem. Alguém sabe quem é alemão aí. E também é um documento muito interessante. A partir de agora, como eu sou a memória do assunto, eu vou ficar com os documentos na mão. O sujeito aparece, que é uma entrevista, eu jogo o que houve do bem e falo sobre o mal. O mal tem que ser na entrevista, mesmo que ele não tenha documentação. O do mal são artigos feitos de crítica. Alguns extremamente manipulados. Eu vi um, recentemente, que foi publicar uma revista, eu fiquei até com vergonha, porque mostrava o que dizia, que o exposto para todos, era aquilo que provava a tese de fudor, de manipulação da massa, tendo a igreja uma disciplina. O autor desse texto nunca viu uma atividade não formal na vida dele. Se existe coisa mais abagunçada, é uma atividade nenhuma. Ninguém sabe de nada. É até perigoso. O assunto é perigoso. Vocês já imaginaram um passeio de bicicleta, de ser um meio de disciplina das pessoas no modelo de Foucault, que falava em asilo e prisão? E aí o sujeito colocou isso lá. Eu não vou comentar sobre isso, porque é normal que aconteça na crítica essas coisas. A gente tem que saber até separar. Então, as críticas são bem feitas e outras são manipuladas. Uma delas eu vou reclamar. O sujeito fez uma tese de doutorado na Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, que não é de esporte, ele é de gestão e pegou o diagnóstico da Educação Física de 1971. E disse o seguinte, isso é uma peça do governo militar que foi feito para fazer publicidade do governo militar. Ocorre um capítulo inteiro desse livro dizendo da impossibilidade do esporte do Brasil. O contrário, o cara não leu o livro e fez esse comentário, quer dizer, ele classificou. Foi publicado na época militar. Esse livro é o único daquela era que chega e diz que a população é completamente incapacitada de fazer programas de alto nível de educação física. E com dados oficiais do Ministério da Saúde. São incríveis. A população do Nordeste, havia um exame que era para entrar para o exército, que era uma amostra da população do Nordeste, e 80% dos jovens não passavam no exame físico. Eles não tinham altura, não tinham peso, não tinham dentes. Não existia. A população brasileira não existia. É uma coisa, assim, fora do comum. E dizer como é que se quer esporte e educação física, ou mesmo educação física na escola, se a população é subnutrida e não tem possibilidade, a parte básica da população tinha que ser atendida ali, senão não seria possível. Esse livro que o cara tinha promoção do governo militar. Quer dizer, o sujeito não se deu nem ao trabalho de ver a porcaria do diagnóstico. Então, nós lidamos com muitas falsificações e é preciso ter cuidado. Agora, isso significa também, para terminar, que os postos para todos, depois que passou, e eu tenho vários amigos que dizem isso, inclusive, o professor Mildo já apareceu, e foi um risco, o risco de sujeitos que poderiam produzir muito bem para a educação física no Brasil, e acabaram se envolvendo com esse assunto e se arriscavam, porque sempre tem essas versões, sempre tem um embate político atrás disso e as atuações que vêm atrás desse negócio. Então, é uma opção complicada. Eu acho que não deve ser assumida. Nós não somos preparados para isso, nem é o nosso dever. Eu estou convencido, é a razão que eu estou aqui, e sempre me liguei e eu agito, eu estou convencido que tem que servir essa luz. Eu não consigo tirar o meu entendimento, porque, na teoria, tem um tempo largo disso, com todos os riscos e com todas as aprendizagens de vantagens e desvantagens. É na parte de saúde. Se nós sairmos disso, como diz lá a carta do Esporte para Todos da Europa, se nós caminharmos para o frio do esporte, para as pessoas, de um modo geral, só para a recriação, em aberto, como elas quiserem, isso é uma balbúrdia. Provavelmente, o indivíduo em si, ele tem um direito – a carta diz isso muito bem – de escolher o esporte que ele quer e de fazer a atividade física que ele quer. Talvez o ponto central seja nisso. Ele pode ser educado, inclusive, para fazer suas escolhas. de escolhas. Tudo bem. Só não podemos fazer campanhas pela televisão e com grandes aglomerações, e as populações gostam disso, principalmente na América Latina, que você envolve um grande número de pessoas sem saber as consequências desse assunto. Isso em educação não existe, em saúde não existe e em gestão não existe. Talvez, em política, isso existe. No nosso livro de 2002, por exemplo, no capítulo da China, notava-se nitidamente que eram só grandes campanhas massivas de atividades físicas. É o jeito que eles têm de fazer as coisas. Mas, provavelmente, um país ocidental, mais regulamentado, mais organizado, nós deixamos isso de lado. Isso não cabe muito bem na nossa situação. Esse mesmo livro de 2002 tem um capítulo interessantíssimo, que tem uma médica sobre os Estados Unidos. Diz ela, um esporte para todos, então, com esse nome, sempre existiu nos Estados Unidos, porque a recriação é tradicional do país. Sempre o país foi muito bem orientado para o esporte, para as escolas, principalmente universidades, e a recriação sempre teve grandes novos, grandes incentivos locais, etc. Os Estados Unidos, portanto, eles podem representar um modelo para outros países? Ela acha que não, mas poderia representar. Ela acha que é completamente suordenado. No sentido que o indivíduo pode ser educado na escola, ou em outros meios, para ele fazer as opções e fazer a busca da atividade que ele deseja. Então, eles são muito vinculados a essa posição e, provavelmente, a posição mais correta. Eu acho que essas campanhas todas têm um limite, elas deverão acabar em algum momento, que a população vai assumindo e os próprios indivíduos assumem as suas opções. Se ele vai fazer comida, se ele não vai. Aqui no Brasil nós já sentimos muito essas internações. E nós, da educação física, principalmente, que é uma questão profissional, devemos respeitar os indivíduos fazerem as suas escolhas de atividades físicas. Talvez esteja o resultado final na cultura, e não na intervenção como foi feito no Esporte para Todos, de 79 a 85. E, antes do ano, que a população fosse um desligência. Aquilo foi um experimento com grandes riscos, e que os seus lados positivos, seus lados negativos, mas conclusivamente é melhor deixar para aí ir devido com as pessoas, porque a nossa posição é justamente a gente treinar as pessoas para que façam isso. Nós não podemos criar uma dependência excessiva do cidadão com relação a intervenções massivas do governo, dos governos locais, dos patrocinadores e de outras entidades. Lógico que eu estou falando um ideal, um ideal é essa situação, mas esse ideal ficou muito reforçado tendo em vista as experiências negativas do esporte para a saúde. Os anos de CDB ou IPTC. Para isso, eu posso sintetizar no momento. O senhor está assim, não tem nenhum problema. Ele olha, tem um... Eu posso fazer a pergunta? O Ailton está assim. O Ailton está aí. O Ailton também. O senhor está na escuta? Eu estou na escuta, sim. O Ailton também está assistindo, participando. O que é isso? É o Chicago? É o lançamento do Google, é o Hangout. O Ailton, de Sergipe, também está participando. Vamos lá. O Ailton, de Sergipe, também, doendo. O que é o Do крouco? O que eu gosto mais é o Duken 2, e as atividades físicas devem apoiar a natureza. Pode ser apoiada por apresentação da natureza. Detalhe, foi a primeira vez que fiz esse negócio de 1981, que nem existia esse movimento. Nós estamos muito despercebados. E está lá. Proteção da natureza. Tem outros itens. Por exemplo, as campanhas deverão ser desenvolvidas de foco de ser planta. Enfatizando a cultura local. Esse é outro item do mercado. São dez recomendações para você dirigir a sua intimidade. Além disso, o sujeito faz o que não está melhor. Centro Cavalazini, que era um dos outros. O que se mata, o que é o que era o país? Quem é o local da huelga? Quem é o local da huelga? Não tem um local da huelga. Quem é o local da huelga, o que é o local da huelga? O que é o local da huelga? o impacto. Foi a soma geral do país e provavelmente havia alguma impotência, havia espaço para aquele acontecimento, passeio de bicicleta. Ela de espaços a bicicleta, era o nome da campanha. Estava um sujeito para o ônibus de bicicleta, por isso que aconteceu." Não, não, não. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Isso já foi da minha era Eu acho que é de 74 a 75. Ela existiu naquele momento depois que apareceu. Eu estudei na formularia de 94. Tudo que a gente ouvia de esporte para todos era que era de governo, que a gente não devia... 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 O que a gente devia... A gente não devia... O que a gente devia... O que a gente devia... Não, não. Os gerais vão cair um... Não existe isso. É a tal questão do nome, não. O nome é de que a épa... Não tem. É isso mesmo. Acho. Do seu ponto de vista, qual que era o comportamento do Ministério do Esporte e da Saúde? Naquela época não existia nenhum Ministério do Esporte. Tinha um órgão do Ministério da Educação que cuidava da Educação Física. Ele não tinha ideia do que era isso. Quando foi feita a proposta era só para controlar o que estava acontecendo na Europa. O que deveria chegar à América Latina de alguma forma. Começou na América Latina e lá, aqui no Brasil. Então tudo bem, vamos ver o que é isso. Depois, eles têm várias publicações que eles mostram que era proposto, com fotografia, etc. Eles começaram a promover atividade como se fosse realmente feito pelo próprio governo. Esses momentos são muito iluminoso. Quando eles se inscreveram. Os políticos não eram muito políticas. Não eram muito grandes. O que é que eles são? Os políticos são muito importantes. E as pessoas, o Olho da Educação Física, a Física do Esporte e o Esporte. Eu dou um exemplo hoje, nós estávamos discutindo na hora do almoço, teve um momento que houve uma campanha que nós tínhamos um laboratório, só tinha um da UEPJ, e assim mesmo, funcionava de modo deficiente. Mas, se você quiser concitar, boa parte do poste, o MEC deu quatro laboratórios e não está derrubando o laboratório. Um homem assim, não sabia o que era aquilo, nem as consequências disso, mas era o que tinha dinheiro. A mesma coisa foi das bolsas, porque a reivindicação, naquele momento, era de laboratórios e bolsas. Pois bem, a partir dessa reivindicação começou um circuito de bolsas que criou toda uma geração de doutores e mestres nos Estados Unidos, a maioria foi dos Estados Unidos, na Europa. que era um dos Estados Unidos. Essas pessoas hoje estão se aposentando bem. Mas foram, pelo menos, um povo. Ele pingou toda uma geração de mestres de doutores, sem certeza, exatamente o que ele estava fazendo. Há uma exceção, que o Vitor sempre chama atenção e eu concordo, que é o que eu tenho de aviar. O que você fez a pergunta, eu vou aproveitar. Esse sujeito precisa ser recuperado por nós. Ele era funcionário do Ministério da Educação. Ele era professor de educação física e esse sujeito tinha consciência do que estava o que eu não sabia. Além das bolsas do laboratório, a gente criava uma condição para cuidar do desenvolvimento, Tem que dar pesquisa. Esse sujeito está lá atrás disso. Quer dizer, eu não sei. Então, o meu desenvolvimento, o que nós fazemos hoje, tem que ver naquilo aí. Começando lá na contória, o detalhe só falou que eu acho que foi um pai entregou-se na hora da tarde sem saber bem o que é isso. A minha visão é a seguinte, que eu acho que ele sabia bem o porquê. Porque, na verdade, nós estávamos para a época do Brasil, que eu não me deixo, e dado o amor, eu disse que eles falassem. E quando se caiu na Copa de Setembro, sabia que aquele time era fundável, só trocou o foco do futebol para o mundo. O Brasil era o maior membro, mas era o discurso do nosso trabalho. Então, tem que ser uma pessoa mais igual potente. E vai no Brasil com a presença jurídica. Nesse senhor no Bambuili, que eu estou com o Paulo, ele montou essa ideia de se fazer. Então, como você falou muito bem, você criou a lupus lacuna, você criou a lupus lacuna, o que eu não sabia nem que era continue, mas a comandada já criou um alistirômico. Eu não sei nem como usar, que não é pra quê, sabe? Então, isso é uma visão que eu tenho. Na verdade, se falava muito disso. Era a justificativa, por exemplo, do Derroso. Derroso é um médico que também já era apresentado. Ele recebeu um laboratório, o Lapex, que está lá na Universidade Federal do Rio de Janeiro. E ele que foi mais a essas pessoas. E a conversa dele era fazer uns pós-de-autoníficos para o Brasil, e esses laboratórios permitiam. Agora, deram dinheiro que eu não sabia o mesmo que era. Se você tinha uma boa justificativa, o sujeito ia lá. Agora, nem as bolsas. Os doutores iam fazer o Brasil grande? Não. E, no entanto, foi feito. E não foi pouca gente, não. Os anos 70 devem ter sido uns 30 ou 40 sujeitos escritóricos. O que eu conheço da história... Existia, antes de Butene, o chamado Ted Meck, que era o tal do Paulinho, que o Laércio se lembrava. O Paulinho era um coronel, um presidente coronel, que contou a história de um dia de fogo no bar lá no Rio de Janeiro, e contou a história da Vila e me lembrava assim, olha, eu estava lá em Franca vendendo sapatos. Aí ligo os colegas, por que você está vendendo sapatos? Você está nessa pior casa, você tem que vir aqui. Você é o Manolo, por que eu tenho que vir aqui, porque nós, militares, vamos tomar um ponto de ser militar, você tem que vir para cá. Eu não sei fazer nada, porra. Não, vem cá, que você vai. E ele ficou, de repente, ele ficou coordenador do Programa Nacional de Esporte em Alto Rendimento, que ia ter que justamente criar esses laboratórios. O que que ele fez? Ele foi para o exterior. E como o Todo-Fazer que ganhou um apoio, ele era funcionário, foi para o exterior com a missão de descobrir como é que os Estados Unidos conseguiam fazer aquela economia. E ele conseguiu lá, eu falei, pô, o que? Eu não fiz porra nenhum, não entendi inglês. Fui lá no dia no relatório, não entendi a porra nenhuma. Falei, sabe o que eu vou fazer? Eu vou comprar. Vou fazer compra, eu vou ganhar dinheiro na volta com o que eu comprei. Aí tinha que chegar ali e voltar, porque eu preciso ver o que que tem isso aí, porque eu vou voltar lá para o Brasil, eu tenho que dar, não importa, eu entro o relatório, eu entro e vi uma estrela falando isso. Eu falei, mas aqui faz aquilo, espelhamento, que coisa, eu olhei, que eu o acho que nunca tinha visto o que está armando aqui na vida. E pôs lá num relatório, que nos Estados Unidos só tinha tão jovem, que tinha um negócio de ficar com que podia não a lugar, que era uma coisa contática, que não devia ter contato. E foi por ali que começou essa história do paulismo famoso do bad над, que foi antes, do Ruoteno, e que deu seus laboratórios claros. E ele um dia falou pra mim, João Vitor, vou te contar uma coisa, você é um cara queimado, nós temos a orientação de não apoiar você, nós apoiamos quatro, porque você quer correr soube, você não está atacado, fazia pesquisa livre e tal, nós temos a orientação de não apoiar você. Não, 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 não. A primeira é a história desse profissional na área da saúde, como o senhor tem a seriária da saúde, o setor que mais impacto deveria. Como o senhor enxerga isso hoje, visto que nós temos um grande número de profissionais formados a cada ano, mas a gente ainda, nós, desde aquela base, não sabemos nem como tramitar ainda nessa área da saúde. É difícil você falar a informação da saúde para os profissionais de serem formados, pelo menos da minha geração sobre o plano da turma de 2007. Como você enxerga isso e como a gente poderia promover a saúde, ou promover a atividade física, ou, na verdade, ser mais específica e conecta com tudo que esperar dos profissionais que não são professores, educadores físicos, nessa área de promoção. Porque hoje a gente ouve relatos, como hoje a gente falou de Boas Páticas, que são colocados por enfermeiros, muita gente da área administrativa, e que são tão profissionais, todos os profissionais que são profissionais. Esse é um programa internacional, que a educação física tem uma história. Se você vai para os Estados Unidos, na Suécia, na China, a história geralmente é na escola. E essa história é muito ligada à educação e não à saúde. Então, a formação básica nas escolas de formação de professores ainda é na educação, independente do país. Mas é crescente a tendência de levá-los para a área de saúde. E, provavelmente, o modelo melhor atual não risco disso aqui. Eu não sei responder a você qual é o melhor método de fazer isso. Mas na formação, com certeza, isso está acontecendo. Aqui no Brasil a gente não sente muito isso. Eu acho que os profissionais de educação física, somente os líderes, são muito tradicionalistas. A minha crítica, pelo menos, é a impressão que eu tenho. E querem preservar o seu poder, a sua identidade profissional, através do terreno que é dele. O terreno que identificou profissional da educação física entre a escola. Mas é bom nós mudarmos essa atitude. Estou falando agora coletivamente. De alguma forma, isso tem que mudar. que é só olhar para as tendências de todos os quartos do mundo e nós vemos que é provável que a nossa clientela não seja mais as crianças, seja até a terceira idade. Se nós lidarmos com os números da população, as pessoas que precisam de exercício físico, não é mais aquelas crianças que estavam na escola. Não estou eliminando a educação física lá não. Mas a população é como um todo. Não é somente a criança como era no passado. Então, eu acho que você tem razão em colocar o problema. Eu não tenho a solução. Acho que está todo mundo desenvolvendo. A pressão é muito grande. Saiu um estudo nos Estados Unidos das dez profissões do século XXI. Não sei se vocês viram isso. Tem até um slide a esse respeito. E lá mostra que o educador físico está entre os dez. Mas eles colocaram no grupo relacionado à saúde. Olha só esse detalhe. As pessoas que fizeram a pesquisa não têm esse tipo de preocupação que você tem, nem a minha. Mas é que é evidente pelas tendências internacionais que tem uma parte da população que precisa ser atendida. Então, há uma grande mudança a ser feita na educação física tradicional. Tem outro terreno. O terreno agora é a sociedade. É a rua, o condomínio, a casa, a academia, outras instalações, várias outras situações. A escola permanece, não sei até que ponto que ela está cada vez mais decadente. O fenômeno da decadência da educação física é geral. É no mundo inteiro. A educação física escolar. Enquanto na sociedade é crescente o número de participantes, na escola é decrescente as atividades físicas escolares. Então, eu estou devolvendo para você, porque eu não tenho realmente essa solução. Eu não sei. Eu sei que há uma tendência à modificação, como você disse, mas não sei como é que isso vai ocorrer. Sim. Lesila Berchton. Então, pegando esse gancho que o Luciano colocou agora nos profissionais, Na década de 70, salvo que eu me engano, nós tínhamos ali cerca de 100, 100 e poucos cursos de educação física no Brasil. Claro. E aí, isso... Eu tentei. Nossa, foi um crescimento. Então, hoje nós já veremos os mil cursos. O último número era o resto de 900. Nós somos um país do mundo que não é o número de cursos de educação física. E aí eu vejo um contrassenso. Então, hoje nós temos uma maior força de trabalho. Esse seria o profissional na sociedade que alavancaria ou que exerceria a função de promover a vida física, o exercício, a prática esportiva. Então, nós teríamos, em termos de recursos humanos, hoje um ambiente mais favorável, o desenvolvimento de qualquer programa, voltado à questão da atividade física, do exercício, ou do esporte. E, como da partida, nós temos a organização desses profissionais, que é o sistema CREF com FF, que não tem trabalhado efetivamente para a disseminação dessa atividade física. E a gente tem risco, mas criado barreiras, a aliviação dessa prática de atividade física. E, como é que o professor, o professor, o professor, o professor, o professor, a educação física, em segundo lugar, não cuida muito de dados, coisa que me incomoda demais, você toma decisões sobre produção sem dados, que eu acho que isso é um pouco exagerado, melhorou atualmente, nós já temos uma boa quantidade de dados, o que realmente é verdade. Agora, o CONFEF não tem como função promover a educação física, ele tem que regulamentar a atividade do profissional da educação física, e eu não sei se vocês sabem, é assumido oficialmente por toda a rede CONFEF-CREF, e o perfil dessa regulamentação é a saúde. Isso é uma comissão já instituída, é a saúde. Coisa que as escolas de educação física não gostam, porque elas não estão preparadas para essa atividade. Então, há um choque de educação física para o profissional da educação física e para o profissional da educação física. Nesse particular, aplausos para eles lá. Eles estão na tendência internacional, mas as escolas, porque isso custa dinheiro, não é bem essa tradição, e continuam formando gente para as escolas, pelo menos o que é licenciado, é escolar. E está difícil de mudar essa situação. Eles não conseguiram fazer isso, não. Eles também não são, eu digo eles que eu faço mais parte do grupo, não é? Eles não conseguiram mudar a situação da educação inter-escolar, embora fizessem grandes esforços, mas não conseguiram mexer. Porque não é, a educação inter-escolar não está caindo, porque é Brasil, ela está caindo em um mundo inteiro. Provavelmente passou da época. É outra coisa, é outra visão que nós precisamos criar para fazer esse risco físico. É só olhar para as especialidades da época, porque a gente tem de tudo, desde tudo. Não é verdade? Então, a sociedade tem que ser um problema, tem um problema desse em Portugal, na Espanha, na Itália, na Alemanha, toda parte tem esse problema. Então nós somos uma, agora voltado lá para ele, o Júnior, nós estamos numa fase de transição. Provavelmente é a melhor maneira de interpretar o profissional de educação física numa fase de transição, em que as organizações não sabem muito bem lidar com isso. E é curioso que é uma das profissões do século XXI. Olha só que coisa interessante. Era bom que o pessoal tivesse a visão do futuro. Tem que ser inovador, não ficar se preservando nas suas tradições, porque não está batendo com as rimanas da sociedade. O que essa formação vai fazer? É contra a sociedade. Tem alguma coisa errada aí que precisa ser administrada. A gente chamou de uma massa de profissionais como uma coisa que está abriguindo a sua existência na sociedade. E ele estávamos conversando antes e, dentro das universidades, o que está acontecendo na Bíblia, tinha sempre alguém fazendo uma tese de doutorado ou dissertação de mestrado educação física escolar. De três anos para cá, parou. Não existe mais isso. Aí, eu parou. O que está vivendo com isso aqui? Então, o nosso coordenador começou a levantar outros cursos. O que está acontecendo em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul? A mesma coisa. A universidade está abandonando a educação física escolar. Quer dizer, é uma coisa grave. Nós não estamos assumindo o nosso papel, estamos presos a alguma tradição que a gente não quer largar, e ao mesmo tempo desprezamos essa tradição. É preciso administrar isso, ou pelo menos assumir. o defeito para poder corrigir. A coisa está bem complicada. Desculpe a agressividade, mas é verdade isso aí. Sim, qual o conhecimento, para poder cumprir. Mas também parou e registrar isso. A gente vai daria a luz enorme. Nós temos aqui, na escuta, o Gael Hilton Ibeiras, diz que o Gael Hilton Ibeira, que é o Chico que está se orientando. Ele é coordenador em tecnologia e a profissão do esporte. A gente vai apertar isso. Olha só que o homem. Gael Hilton, um dos grandes ouvi-me amando a estilotivismo. Ele cresceu tanto que hoje o Gael Hilton É muito bom o aluno, muito profissional, está fazendo tudo para que o Brasil se organize em dados. Esse é o objetivo desse programa, com sucesso, e agora o movimento é para convencer o IBGE para se organizar na coleta de dados para respeito da atividade dívida no Brasil. É muito bom. Eu acho que esse pessoal vai ganhar. É uma coisa que nós precisamos também. Além do problema das escolas, nós somos uma profissão de deidade, ou por outro. Não existem muitas das atividades físicas, a gente está falando de saúde, escola, não sabe bem o que é deidade. Quer dizer, é um negócio meio... É um negócio meio perdoado pra só ser uma profissional que a gente ainda não conseguiu É um negócio meio perdoado a gente, mesmo com as mulheres, e como a gente ainda não tem o que é da colocação para executar a vida. Ele agradeceu o Kika, ele agradeceu a sua fala. Valeu. Não podemos chegar para a última pergunta, o Teo, para fazer. Professor, você falou de as consequências positivas e negativas do programa de consumo de saúde, mas para você, qual é, ou quais são as mais importantes, beneficiosas, possíveis? E a outra pergunta que eu tenho é, se entendemos a educação como algo que implora muitos aspectos, em muitos aspectos, você acredita que nosso trabalho tem que ser enfocado a uma área mais específica na educação. Por exemplo, a família. Eu acho que a gente não toca, não pega. Esse é o seminário. O que que eu tenho aqui? Quanto à primeira pergunta, os positivos e negativos, eu sou da área da gestão atualmente. Em gestão, a gente utiliza as duas lições, negativo e positivo. Muitas vezes a gente quer fazer um estudo, aí é a cadeia. Vamos ver qual é o papel dos classificatórios do Brasil. Valeu a pena ou não? É uma pergunta. Pode ser que tenha sido totalmente negativo. Pode ser. Mas se eu sou de gestão, eu não estou nem ali. Eu não quero saber o que funciona bem, o que funciona mal. Porque eu vou usar essas experiências para as minhas intervenções. O ponto da educação, você atingiu um ponto muito interessante. Outra tradição da educação física é o seu próprio nome, educação física. Nós estamos amarrados à educação. Nós somos educadores. Nós devemos até nos orgulhar de ser educadores. E não temos que ter um lado positivo. Esse é o seu lado positivo e o seu lado negativo. O lado positivo é que nos dá uma identidade. Educação, educação. O lado negativo é que nós temos dificuldade na segmentação da nossa intervenção. Porque nós somos educadores de escola. De escola. Dentro da tradição. Nós não sabemos da identidade, por exemplo, da terceira idade. Estou dando um exemplo. Com os paralímpicos. Em vários outros grupos. A sociedade hoje é um misto de vários grupos. Observem o que é o agenda. O agenda está sempre catando os diferentes grupos, a empresa, várias situações, porque essa é a realidade da sociedade. Na educação física, nós estamos amarrados à educação e não temos essa tendência a segmentação. Essa interpretação não é minha. É de vários autores. É uma dificuldade que a profissão tem a sua segmentação. Nós continuamos muito amarrados nos nossos valores à educação. E tem gente que acha que isso é o certo. Eu gostaria de impor nesse registro. Não há unanimidade em achar que nós devemos ir para a saúde, que devemos ter atenção na segmentação da sociedade. Tem muita gente que acha que não. Essa produção nasceu na escola e deve ficar na escola. Essa é a origem dela. Ela deve ficar ali. Tem gente que acha isso. Gente muito boa. Nós não estamos aqui para discutir. A minha escola é a minha escola é a da 100% da intervenção nos diferentes níveis da sociedade, de acordo com as circunstâncias, seja empresa, seja escola, seja hospital. Nós não podemos nos excluir da sociedade e não podemos nos excluir da sociedade e achar que a sociedade é a que deve nos respeitar porque nós gostamos da escola ou queremos desenvolver a escola. Nós não podemos nos excluir da escola. Nós não podemos nos endeusar como membros da escola. Nós estamos aqui para a escola. Nós temos que ir à escola. Nós temos que ir à escola. Nós não temos que ir à escola. E, em que é o que é a escola, nós conseguimos dar aosulos. Nós temos que ir à escola. Aqui no Brasil, no sul do Brasil, também tem um movimento parecido com esse que tem o Chile. Então nós temos que entender que as nossas tradições são muito mais sofisticadas do que a gente acha. Nós trazemos em si uma história muito importante, de grande significado. Quando se fala que a educação física é educação, não é uma pequena frase. Não é uma pequena frase. Pode ser toda a nossa identidade. Eu deixo isso como critério para vocês decidirem. Eu sou de outro lado, acredito no outro lado, eu vou para o lado da inovação. Eu não aceito a tradição. Tudo bem, é uma posição. Mas que nós temos que respeitar a tradição, porque ela tem muitos significados e às vezes dão sustentação a países inteiros e a sistemas inteiros. Então é bom a gente relativizar essa visão de opiniões que surgem perto de vocês. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigada. um abraço para vocês um abraço para todos vocês me ouvem um abraço, vou encerrar para a renda da tradição em março de 17.30 é o que ele estava no meu corpo, antes do 17 então vamos falar no domingo eu vou atar o senhor aqui